Agora ao vivo, o motorista tem mal súbito, sobe em canteiro de avenida e atropela duas mulheres no Brooklyn. Uma delas, infelizmente, morreu no local. Fernanda Trigueiro, é com você. É, Malta, essa ocorrência aconteceu na manhã de ontem, aqui na avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, zona sul da capital paulista. Uma das vias mais movimentadas, porque aqui, para quem não é da cidade, quem não acompanha, não sabe muito de São Paulo, é um dos principais centros comerciais da cidade. Era um momento de muito movimento, então, essa mulher que acabou não resistindo ao atropelamento era uma médica, Karine Guimarães Lacerda, de 35 anos de idade. A gente tem as imagens das câmeras de segurança que mostram exatamente o momento do atropelamento. Segundo as informações que estão no boletim de ocorrência, um motorista que vinha aqui, sentido Itaim, teria perdido o controle da direção e atingiu a médica que estava no canteiro central, Malta. Ela estava bem ali, acabou não conseguindo evitar esse atropelamento, foi atingida uma outra mulher, também de 35 anos, que estava passando aqui no local, porque estava correndo na ciclovia, também foi atingida. Ela teve ferimentos leves, foi encaminhada para o hospital Albert Einstein. Já a médica, que era uma médica da família, de 35 anos, ela tinha acabado de estacionar o carro dela, Malta, em um estacionamento aqui da região e estava atravessando a rua para trabalhar aqui. Aqui tem uma clínica, ela que é uma médica também do hospital Albert Einstein, atende em uma clínica que pertence ao hospital e estava então prestes a chegar ao trabalho quando foi atingida. O motorista que provocou esse grave acidente que acabou na morte dessa médica é um homem, ele tem 44 anos de idade, ele acabou passando pelo teste do bafômetro, o resultado deu negativo. No boletim de ocorrência está escrito que ele teria tido um mal súbito. Aos policiais que atenderam a ocorrência, ele disse que tem problemas de pressão, que sofre de hipertensão e que não lembra de nada. Ele, inclusive, disse que não sabe dizer que perdeu por um momento a memória e não lembra de ter passado ali pelo canteiro central, ter atingido as duas mulheres. Ele ficou aqui no local, prestou todas as informações, depois o caso foi registrado na delegacia e agora passa a ser investigado. Mas realmente uma grande fatalidade, a médica, prestes já a chegar na clínica onde ela trabalhava, atendia todos os dias, acabou não resistindo aos ferimentos desse grave acidente. Ele também disse que acordou por volta das 5h30 da manhã, tem hipertensão, faz esse tratamento, disse que não estava se sentindo muito bem, mas que acabou indo para o trabalho e aí em certo momento do trajeto, então teria tido esse mal súbito, não lembra de nada, perdeu o controle do carro, passou ali realmente pelo canteiro central, atingindo a médica de 35 anos de idade. Meu Deus do céu, que a família dela seja confortável nesse momento, porque que situação terrível, dramática. Te agradeço, Fê, pelas informações e a gente volta a falar contigo a qualquer momento. Fê, pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.